A receita de hoje é um bolo salva TPM, é um bolo de chocolate feito na frigideira, na boca do fogão que fica pronto em minutos, viu meus amores? Com ingredientes que você já tem aí na sua casa e esse nós não vamos deixar queimar. Tudo bem por aí meus amores? Tudo certinho com vocês? Eu espero demais que sim, viu? Tô aproveitando que eu tô na TPM hoje e já quero comer um bolinho de chocolate bem gostoso, bem rápido, que eu não tô com muita paciência. Como é que vocês ficam aí na TPM? Sem paciência, com vontade de comer um docinho? Por aqui eu fico assim, tá? Meus amores, não posso deixar de agradecer todas as mensagens que vocês estão deixando quem tá sem tempo tá deixando um coração, quem tá com tempo tá deixando um textão e sempre curtindo no joinha porque o YouTube só entende que você gosta dessa gordinha aqui, gosta do meu conteúdo se você deixar comentários, se você deixar coração, se você interagir aqui pra mim, tá bom? Conto com vocês, meus amores. Vamos salvar essa TPM hoje? Vamos lá? Tomara que você não precise sair e comprar nada, tá? Eu testei uma receita aqui que é com ingredientes simples que a gente tem em casa. Vamos lá. Numa bacia, coloca aí um ovo, uma colher de margarina, ou pode ser manteiga, com sal, sem sal. Essa que você tem na sua geladeira. Duas colheres de açúcar. E vamos lá. Duas colheres de sopa de chocolate 50% cacau ou achocolatado da sua casa, tá bom? Ó, coloca aí, vai dar certo com os dois. E mexe bem aqui, ó, pra dar uma dissolvida nessa margarina. Quem quiser acelerar o processo, vai lá e derrete um pouquinho a margarina no micro-ondas, tá? Mexe, 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 é bem rapidinho. Em segundos, já derreteu aqui minha margarina, já ficou esse cremezinho que já dá vontade de comer. Vamos acrescentar três colheres de sopa de farinha de trigo, a minha é sem fermento. Vamos acrescentar aqui, pra acentuar o sabor, uma pitadinha de nada de sal, pra quem quiser colocar. Três colheres de sopa de leite. E agora, ó, mistura bem. Ficou essa massinha lisa, bem rapidinho, meia colher de chá. Esse tantinho aqui, ó, vou colocar aqui na palma da minha mão. De fermento químico, fermento para bolos, tá? Então, mexeu, ó, devagar. Fermento bem misturadinho, que isso é muito importante. Pronto, agora pego aqui minha frigideira. Minha frigideira é uma frigideira simples, que não é nem de teflon, tá? Essa daqui é uma frigideira de alumínio batido, gosto de fazer coisas nela, tá bom? Vamos colocar aqui a massa. Untei aqui com bastante margarina, tá? Não vou levar no fogo ela agora, eu deixo ela aqui, ó. Passo as medidas aqui na descrição de tudo pra vocês, até do tamanho da minha frigideira. Pego aqui a minha massinha e coloco no centro. E aí, ó, você espalha bem. Espalhei bem, ficou uma camada bem fininha de massa, é isso mesmo, tá? Se a sua frigideira for um pouquinho menor, pode, mas muito pequenininha não. Se não, o bolo demora a crescer ali, fica muito grosso e pode queimar. Ó, tampamos, sem levar nada no fogo e agora vamos lá pro fogo. Então, vamos lá. Nós vamos precisar colocar uma trempinha em cima da outra. É necessário mesmo pra não queimar. Liga o seu fogo, ó. Muito alto. Então, eu vou dar uma baixada. Não precisa ser muito baixinho não, ó. Médio. Agora, eu vou trazer aqui a minha panela, meus amores. E vou ficar de olho. Cada 30 segundinhos, eu dou uma olhadinha, tá? Vai demorar pouquinhos minutos pra assar esse bolo. Gente, fiquem de olho. É muito rapidinho que ele assa. Nossa, parece que ele não tá assando. De repente, ele aparece assado. Ó, o meu aqui tá perfeito, ó. Essa massa tá de derreter na boca, tá? Deu de seis, seis minutos e meio, mais ou menos. Mas fiquem de olho, viu? E agora, vamos preparar a caldinha. Não fiz a caldinha junto ali na hora de assar o bolo, porque senão a gente distrai e pode queimar ele, tá? Então, vamos fazer depois que terminamos. É muito rápido, né? Ó, vamos precisar aqui pra caldinha os mesmos ingredientes, tá? Duas colheres de sopa de açúcar, quatro colheres de sopa de leite, duas colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó, uma colher bem cheinha de margarina. Liga seu fogo. Agora não tem segredo. Liga o fogo no médio, mexe até dar uma engrossadinha. E pronto. É rápido, né, gente? Não precisa só pra quem tá de TPM, não. Pode ser pra um molecada aí que tá com vontade de comer um docinho, pra você, maridão, preparar pra esposa aí de noite, ou de tarde, de manhã, tá? E essa receita é pra guardar pra vida. Mexer aqui e já vai ficar pronto o meu bolo. Eu já vou comer. Meus amores, dois minutos e a minha cobertura já ficou pronta. Eu quero assim, ó, nesse ponto, tá? Nem muito grossa, nem muito rala. Dependendo aí o achocolatado que você usar, pode demorar um pouquinho mais, tá? Vamos colocar por cima do nosso bolo. Vocês não estão deixando de reparar nos meus paninhos aqui não, né, meus amores? Nessa coleção nova de paninhos pro canal. Olha só esse, que coisa mais linda. É de... Como que é o nome, filho, desse biscoitinho aqui? Cookies. Cookies. Coisa linda, né? E agora, então, vamos lá. Não precisa furar nem nada, ó. Joga toda essa coberturazinha aqui no seu bolinho. Ai, Cris, minha TPM tá grave demais. Eu quero fazer cobertura dupla. Pode. Ai, Cris, eu não gostei dessa cobertura. Eu quero fazer um brigadeiro mole. Pode. Façam aí o que vocês quiserem. Tem granulado aí na sua casa? Se não tiver hoje, tudo bem. Mas se tiver, coloca, né? Pra ficar mais perfeito. Olha lá. E agora, vamos pra parte boa. Vamos servir... Será que queimou, meus amores? Tomara a Deus que não. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Filho, vai olhando aí, filho. Olha isso, meus amores. Ó. Perfeito. Olha. Tomem cuidado. Dependendo aí da sua vontade, você come essa frigideira toda de bolo. Porque ele fica de derreter na boca. Ó. Agora eu vou virar aqui pra ver se queimou. Né? Não posso enganar ninguém. Queimou, filho? Nada. Nossa! Que arraso. Então, se eu não queimei, vocês não vão queimar. Então, ó. Vira aqui o bolinho. Não esqueçam. Tá de derreter. Ó. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Ó. Vai salvar muita gente. Tá estressado? Faz esse bolinho. Qualquer momento você faz esse bolinho. Vamos provar. Quem amou, comenta. Quem vai fazer já hoje, comenta, tá? E, gente, compartilha aí no grupo da família. Compartilhe com todas as suas amigas, seus amigos, tá? Receitinha pra guardar pra sempre. Pra fazer direto. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pelas mensagens. Continuem comentando muito. Amo muito vocês. Obrigado por tudo sempre. Ó. Hum. Hum. Não vou repartir com ninguém, filho. Essa frigideira é minha. Hum.